Música Fala ai galeriquinho, meuzinho é meu Pra vocês viram fazer mais um Dica em Nome E hoje vocês viram aqui no Meep City Junto com a Alice Galerinha, tudo bem com vocês? E hoje pessoal, como prometido, nós viemos trazer um tourzinho pela casa da Alice Uhul, é minha casa nova Estamos aqui de borboleta e anjinha Então vamos mostrar Alice? Espera, estamos esquecendo de uma coisa O que? Pra quem não é inscrito, se inscreve e deixe o seu super like Super like Super like E Mel, olha como minha casa é Eu decorei toda ela Assim ó, coloquei pra tampar nos zumbis Então vamos? Vamos! Uau! Vamos ver aqui como é que a Alice decorou a casa dela Aham Ela é bem decorada Uau! Pera Mel, pera Vem aqui Aqui tem um tapetinho 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 Tem isso Tem a estante de livro Tem estaque Nossa, você vai mostrar coisa por coisa? Também tem a de fantasma A cozinha Uau! Nossa Mel, eu comprei isso Que é muito caro Ó pessoal Cozinha aqui né Sabe, eu nem vou comer Eu nem vou comer Ah, eu coloquei errado Você colocou o que? Errado Ah, deixa pra lá né Deixa pra lá Tá certo aqui pra mim Tá Aqui Mel Tem o meu Pim, pim, pequenininho Awww Que fofo Pequeninho Vem aqui Mel No banheiro Aqui não tem nada Aqui é o banheiro Aqui é os meus troféus Opa Ah, troféus Ah e pessoal Esse troféu aqui Que é cheio de morceguinho A gente já vai ver como pegar né Alice? Aham E Mel Essa daqui Eu queria muito E soltar aqui Essa mesa A Mel não tem Aqui temos a sala né Toda de fruta A Mel me deu tudo isso Menos essas prateleiras E essas coisinhas em cima da tela né É Mel, vem aqui no quarto de visitas Tem quarto de visitas pessoal Uau Aqui tem o meu trono Mel Mel, olha o meu trono O trono da Alice Aqui é pra romância Aqui é uma cama né Olha o meu Parece as bruxas lá atrás Uma hora depois Mel Aqui também tem a minha cama Pra casa dos visitantes Queira dormir com o Mico Essa tá aqui de princesa E tem esse pula-pula E ainda não acabou Mel Que mais? Que casa crante né Aham Aqui tem as coisas Plá 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 Aqui tem o meu quarto Uau Ô Mel Ô Mel Vamos mostrando uma coisa por uma Aqui tem as coisas da FIPE né Pra quem estiver pensando que a gente é FIPE A gente não é Isso é de Halloween Galerinha Sim Pessoal Isso daqui é de lá Eu comprei essa penteateira aqui né Três horas depois Esse papel de parede Isso aqui não é de Halloween É mas é bonito Ô Mel Isso daqui eu comprei isso Sabia? Esse tapete Aham A minha coisa de relaxar Foi quem que meteu? Não lembro Eu acho que não Ah foi o Detona Ah foi o pai É o Detona É o nosso pai Aqui eu desenhei corações Mel Aham 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 A janela Aham A janela do carrinho Ela tá abrindo e fechando Então Aqui é a minha cama Nossa tem até escada De tão grande que ela é Não Ela é a mais cara Essa cama De Halloween Não sei se é a mais cara Que que é isso? A sombração A sombração Eu sou um monstro Aham Aham A sombração Eu sou Ai Ah não A sombração se foi Aqui tem o que ali Aham O que é bonito? Ah Mel Olha o meu 4 As minhas horas Pra eu saber Quando eu vou ir no Meu Closet Closet Ah Mel Aqui tem uma estante De livros Aqui tem essa cama Uma coisa pra A leitura Que ela tá leitura Que boba Dois mil anos Depois Aqui é minhas pinturas Mel Aqui é o meu guarda-roupa Né? Guarda-roupa gigante Na verdade é a minha suíte Isso Suíte? Aqui é as comidas Olha Mel Aqui Essa coisa é muito fofa Aham Isso foi eu que comprei Então tem essa coisa O morceguinho O morceguinho Ele derramou leite Você manteve? Tá me tirando? Não sei Aí tem essa planta Pessoal Estamos aqui na casa Mal assombrada Então vamos lá Isso mesmo Já entrei Vamos entrar aqui Nossa Não, não Eu tenho uma parte Que vem assim Uma planta Que eu tomei Um paita de susto Nossa Nossa Eu ainda tô entrando Gente, demora aqui Estranho aqui Só fica com essa tela, né? É, fica com essa tela Pessoal Mas vamos lá Ai Eu tô com medo De novo Gente, eu tô com medo Meu Deus do céu Que susto Não, abro ali Eu não dou muito susto Meu Deus Pensei que era pra frente Então eu ia bater de cara Amel Se prepara pra esteia Tudo na tela Uau Nossa Muita teia, gente Meu Deus do céu Quanto eu tenho Eu posso estar Samara Samara? Ai Susto Eu também Susto Meu 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 Deus Tá se mexendo ali Se corre Ficou tranquilo Mel, olha 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 Ai meu Deus Espinhos Cuidado Não, é pé Pé É pé Pé de que? Mel Meu Deus do céu Ali se corre Corre São bonecos Mel, olha Meu Deus do céu Eu não tenho medo disso não Eu tenho medo disso Olha Que susto Então é isso que eu amo Meu Deus do céu Nossa Não, olha Põe o prata Ai eu tô Sustinho Carre Ele é assim Meu Deus É muito É muito Sustador Não O ruim é que dá muito susto Você cai aqui Eu acho que morre Gente, só que ela pensou que ela vai assistir tudo Mel Pai Abóbora tá escrito saída Daí quando você sai Você ganha Um troféu Eu e a Mel já saímos disso Aham Na verdade a Alice saiu E se é a primeira vez que eu ganhei o troféu Ele é muito bonitinho, gente Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Os grandes estão aqui Sejam nós sobre isso Atecem nos dinossos com vocês E a trajetória pessoal Tchau galerinha